E aí pessoal, sejam bem-vindos, mais um episódio de Guia de Delivery. Eu não ia gravar essa semana, não sei se vocês conseguem perceber, mas minha voz tá bem rouca. No domingo eu fui no evento Taste of São Paulo, Anaípica de Santo Amaro. Achei sensacional, evento muito, muito bom, não tava cheio. É, não tava lotado, mas tava cheio, porém as filas andavam rápido. Quem que tava lá de restaurante? Fasano, Marimonte, Tantan, eu acho que era Tantan Cotori, alguma coisa assim. Tava o Aizomê, tava o Hot Pork, tava a Dega Santiago. Quem que mais tava lá? Um monte de restaurante legal, acho que uns 10, 12. Tô tentando lembrar agora quando eu tava caminhando, mas enfim, entra no site e dá uma olhada, ou entra no Instagram. Achei muito, muito legal, valeu a pena, porém, quem mora em São Paulo aí sabe que domingo choveu, ventou e fez frio. Então eu tomei esse vento, chuva na cabeça. Resultado, essa semana eu tô dando uma sofrida aqui. Bom, eu tinha prometido que ia ser Frank & Charles, eu ia pedir, mas tô pegando mais leve essa semana. Então eu pedi um delivery que tem uma história um pouco comigo. Não é um delivery, mas o restaurante em si. Quem não sabe, eu sou responsável pelo site Gourmessan, de comida japonesa, que eu escrevo desde 2010. Eu não fiz essa transição pro Instagram, na época que o Instagram bombou. Então eu perdi esse salto dos super blogueiros de comida, mas eu tô compartilhando com vocês as coisas que eu gosto de gastronomia, minhas experiências. E obrigado por todos os feedbacks e comentários, ajuda bastante. Bom, de qual restaurante que eu tô falando? Tô falando do Moriota. Pra quem não se conhece, o Moriota, ele já foi, talvez ainda seja, o rodízio mais famoso de São Paulo. Como é que se diz? Eu, no passado, quando eu tava aprendendo sua comida japonesa, eu ia muito em rodízio. Hoje eu quase não vou, na verdade eu não vou mais em rodízio. Eu prefiro muito mais os alacartes, mas o rodízio ele serve como porta de entrada pra o público que tá acostumado com uma comida japonesa mais low cost. E com as pessoas que querem grande quantidade. Então eu vejo valor nos rodízios. Eu não vou mais, mas eles têm o seu público e têm sua importância na cadeia. O Moriota, se eu não me engano, ele surgiu em 2008, alguma coisa assim. E eu conheci em 2009, 2010. Conheci muitos sushi-mails lá. Sushi-mails que cada um tá num canto hoje. Só alguns salves que eu posso mandar. Renatinho, Sam, Salomão, Ronaldo, o Zé dos Peixes. Enfim, uma galera que eu fiz amizade lá. E o Mori mudou bastante, assim. Manteve suas raízes, mas se adaptou. Lançou o rodízio uns dois anos atrás, eu acredito. E abriu no Rio de Janeiro, abriu uma outra unidade em São Paulo. Mas ele sempre foi um dos principais rodízios. Ah, conheci o Daniel Hirata. Que ele era o chefe lá da parte da gastronomia fria e quente do Mori. E hoje ele tem o Hirai Zakaia. Faz um ramen muito bom. Gosto muito de ir lá. E voltando ao Mori. E às vezes dá uma vontadezinha de comer no Mori. Aqueles pratos específicos que eles criaram. Então é por isso que eu peço delivery. O rodízio deles deve custar hoje uns 150 reais. Eu honestamente fui lá umas duas últimas vezes. Achei meio cheio. Eu fui em horário nobre, tipo sábado à noite. Mas eu não tenho mais pique pra isso. A sábado à noite... Num lugar caro, entre aspas. Com 100 reais a mais. 150 a mais. Eu caminha no Uto. Mas vamos voltar ao foco aqui. Falar do Mori Oto e por que eu pedi ele. O Mori, eles mandam bem na embalagem, pessoal. Pra quem não sabe... Tinha um outro Mori. Eu acho que ainda existe um outro Mori em São Paulo. Que não era Ota. Era só Mori. Que tinha imperdizes em Moema. Eu acho que ele já fechou. Se eu não me engano... Era o mesmo dono. 12, 15 anos atrás. Eles se separaram. E o pessoal do Uto abriu o Mori Oto. Tanto que antes, quando o Mori abriu... Ele era só Mori. Daí depois... Começou a gerar muita confusão. Eles colocaram o Mori Oto. Eu acho que eles mandam muito, muito bem nas embalagens. É um dos restaurantes japoneses que eu acho que melhor faz esse trabalho. Acho que a identidade visual deles é boa. E eles mandam muito melhor do que vários restaurantes granfinos aí. Que tentam mandar fazer um delivery. Mas exageram. Exageram não. Na verdade é o contrário, né? Eles não prestam atenção que a embalagem é super importante. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que eu pedi. Uma coisa que eu acho que o Mori sempre exagera... Eles mandam shoyu demais, gente. Vamos lá. Olha só. Shoyu normal. Tare ok. Mais um tare. E um shoyu light. Mas ok. Vamos lá. A embalagem deles sempre vem certinha assim. Arrumadinha. Pedir o clássico que eles chamam de butajou ou porquinho. Que nada mais é do que um enrolado de salmão com camarão empanado e essa covinha frita. Se vocês forem no restaurante, não deixem de pedir. Comer fresquinho ou à vontade. Esse daqui não tem preço. É animal. Vale muito mais a pena do que eu pedir aqui. Pedir pra matar a vontade. Aqui, um outro enrolado famoso deles. Que é um enrolado de camarão empanado. Que vem com covinha frita em volta aqui. Também pedindo no restaurante. É sensacional. Esse eu tava com muita, muita vontade de comer. Faz anos que eu não como. Que é um atum, um sashimi de atum selado com crosta de canela. Esse é um prato que existe há anos no Mori. Foi um dos primeiros que eles lançaram como, como é que se diz? Exclusividade deles lá. Eu recomendo. Tava com muita saudade de pedir. E o último aqui. Só pra não deixar passar barato. Uma sequência de salmão de nigiri. Olha que interessante. Lá no iFood que eu pedi, eu vi que era uma sequência de salmão. Eu já tinha pedido atum, camarão, camarão e salmão. Eu ia pedir uma outra sequência. Mas eu prefiro hoje em dia, pessoal. O Mori tem uns sushis até de vieira. Sato com foie gras. Ah, mas é padrão rodízio, né? Então é melhor investir o dinheiro em restaurantes que tem como foco esses outros ingredientes. E no iFood eu vi que nessa caixinha de salmão vinha, como se diz, sushi assim. Eu falei, vou pedir só pra vir se vai ver. Só pra ver se vai vir. E veio. Olha que bem cortado esses dois nigiris de salmão. Barriga de salmão, né? Então é isso. Hoje eu não vou comer aqui com vocês. Minha voz tá ruim. Eu trabalhei o dia inteiro em reunião sem usar a minha voz. Já tô até perdendo ela os dois minutos que eu tô falando com vocês. Desculpa. Mas eu recomendo. O Mori é super consistente. É nível rodízio? É nível rodízio. Mas eles entregam um bom serviço. Se vocês tiverem que escolher. Se vocês querem experimentar o Mori entre delivery e ir pro restaurante, vai pro restaurante. Vale mais a pena em termos de custo-benefício. Mas eu tava com vontade. Eu queria pedir alguma coisa. Queria comer alguma coisa levinha. E queria fazer um vídeo pra vocês também. Espero que tenham gostado. Comenta aí. Se inscreve. Curte. Compartilha. Toca o sininho e até a próxima.